Aconteceu alguma coisa que a câmera desligou, então tive que retornar. Nós estamos aqui novamente continuando a nossa conversa sobre estúdio da performance e as questões incômodas. Então eu tinha voltado a uma questão, nossa hoje está lento assim, o negócio está custando. Agora que foi, não tinha entrado ainda. Está complicado hoje. Então a gente estava respondendo as questões do Diagrama do Contexto da Performance, do DiagramaPerformanceHotGlue.me, que eu já expliquei aqui, que é o site que está sendo feito pela Margit Lesnar, que está fazendo a tradução junto com uma equipe, não é só ela, que estão fazendo a tradução do Performance e Arte Contexto, do Boris Nislone e do Gerhard Irmosa. E eu estava justamente respondendo as perguntas do Fragen, como se chama, Fragen Catalog, o catálogo de perguntas do Boris Nislone e do Gerhard Irmosa. Então é uma pena, porque como caiu de repente, tudo bem. Obrigado, Estevam. Caiu de repente, aí a gente nunca sabe se as pessoas sabem, perceberam, estão voltando, estão aí e tal. É muito chato. Bom, vamos lá, continuando. A outra pergunta que eu estava lendo, então, que eu tinha acabado de ler, a pergunta era que tipo de intenção está por trás da indicação de fronteiras definitivas, definitivas, usando tais terminologias nos diferentes tipos de performance? As tais terminologias seriam live art, happening, etc. Eu não acho que são fronteiras definitivas, então, para começar, já começo respondendo que eu acho que não são fronteiras definitivas. Quando alguém diz happening, ou quando alguém diz performance, e quando alguém diz live art, e alguém diz ação, não são fronteiras definitivas. Normalmente, entre os performance, as pessoas usam os termos intercambiadamente, com exceção de happening e performance. O Renato Coy, no performance como linguagem, ele propõe uma distinção entre happening e performance, que é uma distinção muito divertida, porque, como dizia o Jacó, Jacó Ginsburg, o nosso saudoso Jacó Ginsburg, da Editora Perspectiva, o editor da Editora Perspectiva, ele dizia assim, o Renato é um engenheiro, tem uma cabeça de engenheiro, e, de fato, o Renato foi formado em engenharia, então, ele tinha essa coisa do cálculo matemático, ele fazia uma tabela de características do happening e da performance. Como todas essas coisas, isso não funciona 100%. E acaba resultando que algumas características batem, outras nem tanto, dão mais ou menos e tal. Mas, justamente, esse esforço de fazer uma divisão já é, em si, uma leitura irônica da própria diferenciação entre happening e performance. Há diferenças? Há. Entre elas, uma das coisas que o próprio Renato aponta é a questão do coletivo e do individual. O Estevam está falando aqui, eu estava falando da performance perseguida lá, Betis. Então, eu estava dizendo que não era nenhuma performance que eu gostasse tanto, mas sempre vou defender o direito, só porque, por acaso, se perdeu no bloco anterior, eu repito. Sempre vou defender o direito do... Wagner, o primeiro nome dele, não lembro o segundo nome, o nome alemão meio compridinho. Sempre vou defender o direito dele de fazer, embora, pessoalmente, não goste tanto, não acho tão interessante, mas eu acho que é um trabalho absolutamente respeitável. Mas o que eu estou falando agora, essa diferenciação terminológica dentro da performance não é categórica, com exceção, como disse, dessa de happening e performance. Entretanto, o happening seria talvez alguma coisa produzida mais coletivamente. Todos nós, quando participamos do carnaval, quando vamos a uma festa, dependendo do teor dessa festa, quanto mais happening ela é, será, ela será tanto mais happening quanto mais a festa tiver. Um elemento que o happening buscou muito, trouxe diretamente do surrealismo, que é essa coisa que os surrealistas tinham de fazer encontros para celebrar, concelebrar coisas insólitas. Os surrealistas tinham esse hábito de fazer acontecer coisas insólitas. Isso que, na verdade, os surrealistas trouxeram de gente que já fazia isso antes, só que não com o nome de surrealismo. Era a escola da patafísica. Os patafísicos, que foram uma associação que se reuniram, se organizaram com uma associação. Paul Zuntor era patafísico, fazia parte da sociedade da patafísica. Foi criada, entre outros, pelo Alfredo Jarry, numa época que era muito comum criar sociedade desse tipo, se criou a sociedade de Rosa Cruz e tal, em fins do século XIX, se bem que a Rosa Cruz eu acho que é mais antiga, mas, enfim, no século XIX se fazia muitas dessas associações, e aí o pessoal criou ainda, acho que lá, no final do século XIX, se não criou a associação, pelo menos já começou o processo para isso, da sociedade patafísica que existe até hoje na França. E os patafísicos sempre fizeram essas coisas, esses certames, esses encontros, essas reuniões, onde só se faz coisas insólitas, nonsense. O happening tem muito disso. O happening é um acontecimento em que você produz uma espécie de suspensão do tempo, aquilo que depois o pessoal chamou de zona autônoma temporária, quer dizer, uma manifestação de rua, por exemplo, pode ser lida como happening também. No limite tem essa coisa, que o Schackner diz, tudo é performance, se puder ser lido como performance. Vale, mas é claro que também tudo é música, se puder ser lido como música, como teatro, como dança, etc. Quer dizer, também, a universalidade da proposição performance é uma universalidade que também tem nas outras formas de arte. Quer dizer, a arte tem essa capacidade de atrair para si coisas muito diferentes. Aí fica faltando a especificidade. Então, você diria assim, ah, mas a música trabalha principalmente com o som, o teatro principalmente com isso, com aquilo. Mas, quando você vai ver, essas especificidades também são todas falsas. E, na verdade, não há aquilo, há uma concentração maior numa determinada direção, vamos dizer assim. Mas não há exatamente aquilo que você poderia dizer assim, ah, que isso foi uma busca da primeira metade do século XX. Do século XX. Então, vamos colocar assim, na primeira metade do século XX, se fez uma busca muito grande por aquelas coisas que eram o específico da obra de arte. Esses caras aqui, deixa eu pegar até eles aqui, foram os responsáveis por essa busca. Olha aqui, um livro que hoje é uma raridade bibliográfica, Teoria da Literatura, Formalistas Russos. Foram os formalistas russos que buscaram essa ideia da especificidade da obra de arte. Eles disseram, então, que a literatura, eles buscaram na literatura a literariedade, quer dizer, aquilo que seria específico da literatura. Aí alguém vai dizer assim, mas na performance tem a performatividade. Mas a performatividade não é o específico da performance. A performatividade, quando Alstin propôs, era uma outra coisa. Era uma certa propriedade de certos discursos, segundo ele, que depois o Derrida vai dizer que é de todos os discursos, de fazer coisas acontecerem. Então, é diferente. E, na verdade, isso não significa que isso é uma propriedade intrínseca da performance. Então, a performance como arte, que, na verdade, emerge na segunda metade do século XX, já vem no momento posterior a isso aqui. Esse momento da primeira metade do século XX é o momento em que as artes buscam. É o Mondrian procurando as linhas horizontais e verticais das cores primárias. É o Kandinsky procurando ponto, linha e plano. É procurando o NEC plus ultra, o MDC da coisa, aquilo que é a essência mais fundamental de cada coisa. Então, procura-se isso. Já na segunda metade do século XX, como disse uma vez Arnindo Machado, como disse Dick Higgins também, o que se procura? É a inter-relação entre essas coisas e não a especificidade delas. Então, a performance nasce sob o signo da inter-relação entre linguagens. Então, ela não vai ter um específico. Ela captura de vários lugares várias coisas. Mas a gente pode dizer que há certas concentrações, porque a gente reconhece uma performance em vários lugares do mundo. E eu já participei de festivais com gente da China. Eu nunca fui a um festival na China. Mas já participei nem no Oriente, nem no Sudeste Asiático. Mas sei notícia disso e participei em festivais com gente que era do Sudeste Asiático, da China e tal. E as pessoas muito dificilmente faziam coisas tão discrepantes assim daquilo que a gente faz. Com exceção, eu me lembro no Riapo, em 2011, 2010, que a gente assistiu uma performance de um pessoal que vinha... Eu não sei se era da Coreia do Sul ou de Singapura, de onde que era. Que era um pessoal que vinha uma mulher com uma roupa folclórica assim. E aí ela tinha até uma entorraje. Vinha uma galera junto com ela. E ela se apresentava e esse pessoal ficava assim. Tinha um sujeito que ficava idolatrando essa mulher. E o que ela fazia, na verdade, era uma dança. Aparentemente uma dança folclórica. Naturalmente era ignorância nossa. Não saber o que era aquilo. Mas era algo que poderia ser interpretado como uma dança folclórica, uma coisa assim. E o cara aqui, o Hong Gobong, eu me lembro do nome dele, que acompanhava ela, o Hong Gobong, não. Ele fez uma performance que ele usava post-its, piadas de post-its, e fazia uma brincadeira plástica com isso, que era muito bonita, por sinal. E que era, podia perfeitamente ser entendida como uma performance feita em qualquer galeria no mundo ocidental. Então, o performer que vinha de Mianmar, que não é Mianmar, na verdade, é o Tibete, e veio protestar, fez um trabalho super político, porque vocês sabem que no Tibete, invadido pela China, não tem censura e tudo isso. Então, ele fez um trabalho lindo, em que ele ficava enrolando um barbante no pescoço, até quase se focar. É uma performance, no sentido que costumeiramente a gente vê. E existem, inclusive, essas características. Aí eu me lembro que a gente levou um tipo de performance que o curador do evento, Richard Martel, falou assim, a performance de vocês é ultrapassada, todo mundo já fez isso aqui. Ele levou um tempo para entender onde a gente queria chegar, porque a gente trazia um tipo de coisa que era surpreendente para ele, que não estava dentro do estilo, que normalmente era o estilo do festival. Quer dizer, você tem também umas modas, tem um tipo de performance que está na modinha, em certa época, que todo mundo faz, e depois entra em declínio e tal. Então, isso acontece também. Mas não tem um específico. Não tem, então, a resposta à pergunta, que tipo de intenção está por trás disso? A intenção, talvez, seja a de estabelecer algum tipo de mercado, algum tipo de configuração mercadológica. Mas o que a gente chama de performance hoje não se dobrou a essas denominações e segue sendo chamado de performance sem que ninguém saiba dizer exatamente ou saiba prever exatamente o que virá quando alguém diz que vai acontecer uma performance? O que significa fundamentar suas ideias nos alicerces da performance, arte, arte, performance, ação, happening, etc.? Fundamentar as ideias, aí eu acho que tem uma grande transformação. Porque quando você fundamenta as ideias numa arte cujo fundamento, não sei se posso dizer o fundamento, mas que se centra principalmente em torno ao corpo, você está fazendo uma operação justamente anti-iluminista. Então, a pergunta poderia ser modificada para a seguinte pergunta, em que medida a performance contribui, a prática dos estudos da performance e a própria performance contribuem para ultrapassar velhas dicotomias, velhas oposições entre pensamento e ação no pensamento do hemisfério ocidental. Ela contribui decisivamente para isso, apontando para culturas onde isso já está se produzindo. Na universidade brasileira, hoje, a gente já tem um tipo de produção que não faz mais essa distinção ou que afasta-se cada vez mais, graças a Deus, desse tipo de percepção. Então, hoje você tem, por exemplo, gente que faz doutorado sobre capoeira e é capoeirista. Então, fala de dentro daquilo. Você tem um trabalho de doutorado sobre candomblé e a pessoa é candomblesista. Então, assim, não há mais... É muito velha essa possibilidade de você tratar as coisas com esse distanciamento crítico. Quer dizer, houve uma grande dinamitação dessa ideia do distanciamento crítico, que era uma falsa ideia. E, muito embora ainda, hoje, os manuais de teoria, de produção de textos teóricos e tal, falem, não, você tem que ter o distanciamento. O distanciamento do objeto é bom para você não se atrapalhar. Agora, uma coisa é não se atrapalhar. Outra coisa é você não permitir a possibilidade de que aquilo faça parte da sua vida. Porque, na verdade, todos nós, quando escolhemos um tema para trabalhar, seja se a gente vai levar isso para a universidade ou não, para um mestrado, um doutorado ou não, mas, enfim, a gente tem sempre as eleições da nossa vida, que são temas que vão sempre voltar, a gente vai sempre voltar àquelas mesmas coisas. A gente volta até às mesmas canções que a gente cantava quando era adolescente. e esse voltar não é o voltar, porque a cada vez que você vai percorrer aquilo, aquilo já tem um outro sentido. É porque, na verdade, nós, enquanto seres humanos, vamos construindo certas correlações entre formas, oi, Sônia, vamos construindo correlações entre formas e pensamentos e tal, que nos caracterizam e são profundamente nossos. por exemplo, eu tenho, desde sempre, um interesse muito grande pelos monstros clássicos, não é por todos os monstros, nem pelo terror, eu não gosto de terror japonês, mas adoro filme de terror da Universal, dos anos 30, 40 e tal, eu tenho uma predileção para uma certa subdivisão de gênero dentro desse gênero. Então, por exemplo, vou fazer, a gente vai inaugurar aqui no canal, mais adiante, daqui a algum tempo, vai começar uma playlist nova, já estou dando um spoiler disso, que vai se chamar Monstruário. E nessa playlist a gente vai falar sobre monstros, vamos falar sobre coisas relacionadas com isso. E isso é uma coisa que percorre várias das coisas que eu faço, eu vou, inclusive, tentar explicar por que que tenho esse interesse por isso, e como isso, como é que eu me voltei para esse tipo de coisa, que, inclusive, me chamou a atenção para essa possibilidade, foi um amigo meu que fez um pequeno documentário, um estudante de cinema, fez um pequeno documentário sobre a minha biblioteca e enfatizou muito esse aspecto e eu achei interessante fazer essa playlist em homenagem a ele e conversar um pouquinho sobre esse devir monstruoso, porque isso é uma combinação de interesses em uma determinada direção, todo mundo faz isso. Então, a performance ajuda você a tornar inútil esse distanciamento entre pensamento e corpo. Inútil porque, inclusive, ele não corresponde à realidade do próprio corpo, porque a gente não tem a cabeça separada do corpo. A sede do nosso pensamento, o pensamento, ele provoca transformações no corpo inteiro e o corpo inteiro provoca transformações no pensamento. Isso é uma íntegra. somos um híbrido dessas questões todas. Então, esse seria, talvez, um benefício que fazer esse tipo de correlação tem. Agora, ele diz assim, que tipo de intenção está por trás da indicação dessas frontezas? Ver pergunta 1 e 2, que são aquelas anteriores que foram feitas sobre se há essas frontezas. O que significa fundamentar suas ideias nos aliciastres da performance, se há as performance ação, happening, então, isso. inclusive, a gente pode pensar, como já está sendo feito, numa filosofia, uma performance filosofia. Eu participo de uma newsletter, de uma lista de e-mails em que eu recebo notícias do pessoal da performance filosofia. Eles fazem congressos. Vai ter um, inclusive, agora, e estão fazendo chamadas para publicações e tal, sobre performance e filosofia. Eu traduzo performance e filosofia porque não é filosofia da performance, também pode existir filosofia da performance. Eu acho que, inclusive, a filosofia da performance também trabalha, mas é um campo novo da filosofia e da performance, um campo interdisciplinar de filosofia e performance. Ora, o que é isso se não você levar a performance para esse terreno? E, da mesma forma, eu posso falar de uma sociologia happening e assim por diante. Nesse cenário de termos, em que posição você se decidiu colocar pessoalmente? Eu, na verdade, e é por isso que eu faço essa live aqui, eu faço, eu procuro trabalhar nessa fronteira dos estudos da performance. E eu fico muito tranquilo nela, porque eu sei que quando eu estou falando de estudos da performance, eu estou falando da performance. Alguém pode pensar assim, ah, mas você só fala da performance enquanto teoria, mas você não pratica a performance, eu pratico e falo a respeito dela. Até porque eu acho que o que eu estou fazendo nesse momento agora é uma performance. Aí, se amanhã eu abrir uma outra playlist aqui que eu tenho vontade de abrir, que eu faça explicitamente algumas performances, né, isto é, diante da câmera eu comece a agir de forma a produzir certos efeitos estéticos, surpreendentes e tal, e as pessoas vão dizer assim, não, agora ele está fazendo performance. Não é verdade. eu estou fazendo performance aqui o tempo todo, o William Bonner faz performance. Ou vocês acham que aquilo que o William Bonner faz, diante da câmera, não é uma performance? É claro que é. Todo mundo faz performance. O Olavo de Carvalho faz performance. Eu faço aqui a ante, espero, né, ante Olavo de Carvalho, a performance ante Olavo de Carvalho, mas tu vai ver que tem muita coisa Olavo de Carvalhista nessa coisa que eu faço. Eu fico preocupado com isso, às vezes, assim, talvez, botar bem claro esse meu cabelo grande, porque isso é uma coisa que Olavo não vai fazer, né, e também não ficar, fazer questão de não ficar falando aquele monte de chorrilho de palavrões que ele fala, coisa assim, mas talvez tenha, certamente tem, relações e tal, há toda uma coisa para se estudar no campo de estudo da performance, inclusive, que é o desenvolvimento das lives, né, de performance, sobretudo depois da pandemia, como é que houve esse boom das lives, né, que são performances. O que é uma live? Uma live nada mais é do que uma apresentação ao vivo, isto é, uma performance diante de uma câmera para um grupo de pessoas que estão assistindo. Então, assim, a gente está, a gente está, pés, mãos, cabeça e tudo, mergulhados na performance. Nós, na verdade, desde sempre performamos. Nós viemos ao mundo performando. A nossa primeira grande performance enquanto espécie foi, se dar crédito a essa, a essa hipótese, sair do mar e vir para a terra. Isso foi a nossa primeira grande performance, se arrastar e criar e garantir a postura ereta e criar e tirar, perder os pelos e se tornar isso que nós somos, essa espécie que nós somos, né, Então, a gente está performando desde sempre. Entender a vida como performance significa entender a vida como um ato nem sempre consciente de produzir ações que são significativas e que impulsionam outras ações assim sucessivamente e que podem ser lidas como arte. Ou seja, e que é o que faz, inclusive, com que a gente entenda o sentido do que possa ser a arte, né, como uma manifestação de um estado de presença, né, diante das pessoas. Daí que, hoje, todo mundo sente, mesmo na arte, né, sente, presente aquilo que o, falando de Helio de Sica outro dia, mencionei isso aqui, né, a gente presente que há esse caminho que vai, falei até aqui na live de estúdio da performance, esse caminho que vai do objeto para, 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 para o suprassensorial, como ele chamou, né, ou seja, para o universo de uma transcendência do objeto em direção à incorporação, à incorporação desse objeto, a incorporação da obra no corpo e do corpo na obra, que ele falava. Bom, outra pergunta, é, qual é a sua intenção ao denominar a sua atividade de performance e arte, arte e performance ou outros termos como ação, eventos e assim por diante? Eu diria que não se começa com uma intenção, quase sempre quando você vai fazer performance você não sabe que está fazendo performance quando você ainda não conhece. Eu, a minha história com performance, eu contei isso outro dia aqui na live do pessoal da Embaixada da Performance e Arte, que aliás, está entre os meus favoritos lá no canal do YouTube, se vocês quiserem visitar a Embaixada da Performance e Arte, todos os vídeos estão lá, inclusive o vídeo dessa entrevista que a Maíra fez comigo, eu contei lá que eu comecei fazendo performance, quer dizer, eu lembro de entender que aquilo era performance, as performances que eu fazia lendo os meus poemas diante de um público quando eu estava na residência estudantil durante o meu período de universidade, lá na UFRJ, na Faculdade de Letras da UFRJ. Mas, pode ser que, até eu pudesse dizer que antes disso, durante os meus sete anos de teatro, eu devo ter feito algumas performances. Ou quando eu tentava, ou quando, por exemplo, a gente tinha uma banda que nunca conseguiu se apresentar lá em Petrópolis, uma banda de rock, eu e outros adolescentes, e a gente, aliás, era com o Guilherme, que hoje é um fabuloso fotógrafo, mora no Rio de Janeiro, um fotógrafo, aquele fotógrafo que fica na porta da favela, que fotografa o tiroteio quando começa, um cara genial, já fez vários documentários, Guilherme Rossiello. O Guilherme e eu, a gente tinha uma banda, e aí a gente, um dia, o pai do Guilherme, que era frequentador da Igreja Batista, disse, olha, a igreja vai permitir que vocês vão lá tocar um pouco. Ele viu o nosso apeto lá, sem instrumento, tentando tocar, e aí quis dar uma força. E a igreja tinha instrumentos, e aí fomos lá. Aí, quando chegamos lá, nos vestimos para ir, preparamos a performance toda, nos vestimos, botamos paletó e tal para ir na igreja tocar. Quando a gente começou a tocar, imediatamente mandaram a gente parar. Era uma zoada fenomenal, ninguém conseguia ouvir. Então, por exemplo, isso pode ter sido uma performance. Eu acho que isso foi uma performance que eu fiz. E na primeira Igreja Batista de Petrópolis, tentaram tocar rock. Então, a gente não sabe exatamente quando começa isso. E qual é a minha intenção ao fazer, ao pretender que uma coisa que eu faço hoje seja a performance? A minha intenção é, talvez, perceber o quanto, em tudo aquilo que eu já fiz, em termos artísticos, está esse elemento da presença, esse elemento fundamental da presença. Como, na verdade, isso era inelutável. como isso efetivamente me ligou a todas as coisas que tinham, se fossem coisas pelas quais eu me interessasse ou não, que tinham essa passagem. Porque eu sou de uma época, quer dizer, fazia essas coisas na universidade, em 79, 80, estava muito na moda isso. Estava muito na moda você chegar no palco e recitar um poema e tal. Tinha uma coisa no Rio de Janeiro que era a tal da poesia marginal, que derivou de uma denominação que foi usada pelo Hélio de Sica e pelo Torquato Neto, e de uma espécie de falsa idolatria da figura do Torquato Neto, por um lado, coisa que aconteceu também com o Ian Curtis, com os Darks, na Inglaterra, mas, por outro lado, também derivava de um sujeito excepcional que conseguia fazer isso muito bem, mas só ele, na minha opinião, consegue fazer realmente bem, que era o Chacal. É o Chacal, está vivo, está aí, produzindo. Que sempre foi um cara que teve isso no DNA, sempre conseguiu fazer, chegar a dar um plá no microfone. O cara que vive de poesia, até hoje, quer dizer, se vira com a poesia. E aí, muita gente quis imitar esse tipo de coisa, e eu acho que houve, e isso aí já é uma opinião minha, houve uma clichêização, eu não disse uma banalização desse tipo de atitude, que gerou uma uma clichêização, por conseguinte também, do próprio processo de fazer isso. Muita gente apareceu, aconteceu isso, de certa forma, também com o Leminski. O Leminski começou a fazer uns poemas minutos, poemas rápidos, aí todo mundo achou que era isso, e começou a fazer uns poemas parecidos também. E aí ficou aquela coisa assim, você via em tudo quanto era lugar para onde você via, você via o mesmo tipo de performance, que era aquele moleque, meio adolescente, chegando e tal, meu poema é um chute nas estrelas, e não sei o que, e não sei o que. E isso, você via dez, você já dizia assim, porra, não aguento mais esse tipo de coisa, entendeu? Quer dizer, virava de uma banalidade colossal. Aí você ficava com vontade de ouvir um poeta parnasiano, porque pelo menos era mais interessante, e isso inclusive gerou um movimento contrário de cunho conservador, que no final dos anos 90 era insuportável também, com récitas, com posas e tal, e gerou coisas esmarvoreadas. Muita gente não sabe, mas Pedro Bial, que está aí, quando ele começou, o que ele fazia? Ele fazia os tais famosos saraus no restaurante Botanique, se não me engano, no Rio de Janeiro, com o grupo deles lá, eles tinham um grupo, faziam parte de um grupo que fazia, acho que era o Rádio Novela, não sei se era o Rádio Novela do Nelson, mas eu sei que assim, faziam esse tipo de coisa, quer dizer, houve muitos usos desse tipo de coisa, e que as pessoas não chamavam necessariamente de performance, e eu não me identificava com isso, mas ao mesmo tempo eu sabia que era preciso, quem me deu a dica de como isso podia ser de outra forma, chama-se Arnaldo Antunes, porque quando eu vi Arnaldo Antunes fazendo os poemas dele, eu disse assim, ah, sim, aí sim, aí é isso, aí faz sentido, porque aí tem um cuidado, na produção da coisa, que está relacionado com aquilo que você faz em termos visuais, gráficos, no poema, na página, na animação, etc., tudo está relacionado. O Arnaldo, por coincidência, é exatamente da mesma idade que eu, então, é uma coisa que a gente buscou, eu acho que é geracional mesmo, que se buscou esse tipo de expressão, então, esse é o caminho inicial, mas eu diria que, depois eu comecei a perceber que, na verdade, tudo que eu fazia, de alguma maneira, estava informado por isso, o tipo de abordagem que eu fazia da minha aula, o tipo de abordagem que eu fazia de tocar bateria, o tipo de abordagem que eu fazia de, enfim, disso, daquilo, daquilo outro, estava sempre associado com isso, e até essa história dos monstros e tudo mais. E eu juntei isso tudo, quer dizer, depois, já no começo do século XXI, aí é que eu entendi como isso foi, eu precisei 40 anos da minha vida para entender como isso funcionava. E aí comecei a fazer isso, denominando-se dessa forma, eu já tinha feito muitas performances antes. então a intencionalidade é essa, é tentar chamar atenção, talvez, para o quanto daquilo que eu estou fazendo tem que ver com esse tipo de inquietação, e com o meu próprio corpo, com a minha própria história, e assim por diante. Existe algum fator evidente, uma ação com ou em torno de um objeto que possa identificar a ação da performance? Eu acho que só posso responder isso nos contextos que eu conheço. eu diria que cada época vai responder isso de uma forma diferente, no contexto que eu conheço. E tendo em vista os festivais de que eu já participei, a gente conseguiu, eu até brinquei com isso com alunos meus, a gente conseguiu levantar alguns elementos que nos permitem dizer que tem alguns clichês já da performance. A gente acabou resultando, isso foi parar justamente nessa exposição que eu citei no início da live aqui, do O Que Não É Performance e Arte. Nessa exposição O Que Não É Performance e Arte, a gente resgatou em 2015 uma coisa que eu fiz com os meus alunos de arte do corpo em 2008, 2009, 2008 ou 2007, por aí, acho que 2008, 2008, que eu fiz com os meus alunos que era o kit de performance. Eu brinquei com eles, precisa fazer um kit de performance, que tenha as coisas que toda performance atualmente tem. aí eu comecei a listar uma série de coisas, um arame, plástico bolha, barbante, linha, e aí o pessoal foi anotando aquelas coisas, depois fizeram um kit de performance para mim. Pessoas que hoje estão por aí, faziam parte desse grupo que viria a ser o grupo das Minas João, depois se formariam em 2009 no Arte do Corpo. dentre essas pessoas está a Patrícia, que hoje está nos Estados Unidos, está o pessoal que se espalhou pelo mundo, está a Michelle Matius, que também, eu acho que nem tem estado muito aqui no Brasil o tempo todo, estava a antiga, que chamava-se antes Sara Panambi, hoje Alta Panambi, Dijon, estavam várias pessoas aí. E aí, isso era essa brincadeira, que era muito divertido, porque, assim, a gente já identificava alguns clichês, tinta-sangue, algumas coisas assim, por exemplo, você tem muita performance que usa comida, até o Sérgio Foucault, por exemplo, agora no Riapo, em 2018, fez uma performance usando comida. Há muito uma coisa de usar comida no sentido escatológico, usar carne de bicho ou enfrentar isso pelo caminho inverso, recusando ou criando análogos disso de outra forma. a pintura corporal também é uma coisa que muito frequentemente aparece, a nudez, a Ita até tinha, no kit de performance, tinha as roupas cor da pele, que era uma coisa que vinha do teatro. Enfim, eu acho que é possível, é possível pensar nessas coisas, é possível, inclusive, pensar em alguns gestuais meio manjados de performance, aquela coisa da pessoa em atitude de performance, olhando com o olhar perdido, movimento como esse, tem as coisas que a gente reconhece. Trata-se justamente de você escapulir dessas armadilhas também, como toda linguagem tem, mas você pode fazer outras coisas a partir disso, é uma possibilidade, mas eu diria que sim, que há, talvez, seja possível falar de um objeto, não um objeto que possa identificar como performance, ser o identificador da performance, mas talvez ações, eventos, etc. Se você vai a vários festivais de performance, você acaba vendo que a maior parte deles tem mais ou menos os mesmos participantes, porque isso é uma rede internacional, digamos, hoje há, antigamente a gente falava isso como uma quantidade do mundo todo, hoje já é muito mais que isso, mas digamos que há em torno de uns 400 festivais que acontecem no mundo todo, todo ano, que tem, dos quais participam mais ou menos as mesmas pessoas, uma rede mais ou menos conhecida. Até tempos atrás, o Inácio Pérez Pérez, que é um performer da Venezuela que vive na Finlândia, ele mantinha, ele mantém até hoje ainda a lista ao vivo de performance e arte, mas que publica muito pouco hoje, mas que reúne gente, naquela lista está gente de performance do mundo todo, eu sempre recomendo ela para os alunos e tal, porque é uma forma de você estar em contato com gente do mundo todo, mas hoje eu vejo, por exemplo, gente do Ceará, do Amazonas, de tudo quanto é lugar, entrando em contato diretamente com Boris Nislone, com Gerard de Mose, com o pessoal do Black Market e tal, acabou essa divisão entre países do mundo e todo mundo, já se conhece a todo mundo e tal, mas há, com certeza, entre todos, uma certa percepção das coisas que se repetem, há uma consciência de que essas coisas se repetem, há, algumas vezes, o desejo de buscar algo que ultrapasse isso, e as pessoas vão se tornando fãs uns dos outros muito em função também dos esforços que cada um faz no sentido de ousar em novas direções também, penso eu. Existe algum fator evidente em uma ação com ou em torno de um objeto que possa identificar a ação como performance? Essa é um pouco também a mesma pergunta de outra forma. Como é que eu, por exemplo, quando chego em um determinado lugar e alguém está fazendo uma performance e eu percebo que isso está acontecendo? Digamos que eu tenha entrado como, por exemplo, quando a gente, quando teve a Festival Performatis que foi no Sesc Santos, que era um lugar, assim, normalmente frequentado pelo Sesc Santos, é um lugar que as famílias de Santos vão no fim de semana, as famílias de classe média, os comerciários são associados no Sesc, então vão no fim de semana para levar a família, para ir à piscina, para almoçar e tal. É um programão de fim de semana e aí é claro que tinha muita gente de classe média e tal que chegava lá e de repente estavam acontecendo performances. Houve as duas coisas, houve gente que se escandalizava com o fato de estar vendo performance, como teve gente que passava assim, entrava no elevador como um cara vestido de forma escala alfobética, aquilo não era nada, porque tem gente também que já se acostumou, já se transformou numa coisa cotidiana, o fato de que em algum momento você vai trombar com alguém fazendo uma performance, aí você pergunta para a pessoa, dizer, ah não, é isso mesmo, a pessoa ali está fazendo performance, aí você sabe o que é performance? Ah, eu já vi algumas, essas coisas esquisitas que às vezes as pessoas fazem, é legal, acho interessante e tal. Entende? Quer dizer, inclusive isso, essa percepção, o que faz com que você diga assim, ah, ali está acontecendo uma performance, você já não é mais tão tranquilo assim. então hoje, por exemplo, a gente tinha uma coisa na Associação Brasil Performance, a gente costumava querer fazer perguntas para as pessoas sobre o que era performance, a gente tinha uma ideia de fazer, até eu e o Grás tínhamos uma ideia de fazer um documentário sobre o que é performance e tal, depois a gente foi meio desencanando disso, porque a gente foi vendo que todo mundo foi se apropriando disso, e hoje há uma razoável, não estou falando no meio das pessoas que, na verdade, ainda querem uma volta aos padrões antigos da arte, mas no meio de pessoas inteligentes, que não precisam ser necessariamente ricas, geralmente até não são, no meio de pessoas inteligentes, mesmo que você não seja um conhecedor de arte, você já consegue reconhecer o que é uma performance, você consegue perceber, ah, vamos chegar agora ali em Santo Amaro da Purificação e vir uma pessoa na rua, na praça, fazendo uma coisa, pode ser que seja uma performance, né, e quantas e quantas performances nós não vemos de pessoas, isso é o que eu acho mais interessante, pessoas que vivem na rua, por exemplo, ou que são, é aquilo que o, o Rogério Sganzella uma vez falou no documentário do Ivan Cardoso, citando o Torquato Neto, nós devemos tudo aos nossos melhores loucos, né, então, observe a volta, você vai ver muita performance, inclusive, em torno a pessoas que não são tidas como, e aí, é, outra pergunta, é, existem fatores básicos comuns aos campos do teatro, dança, música, artes visuais, literatura, e assim por diante, que possibilitem denominar os produtos formulados de performance, assim, claro, e é isso, inclusive, que tem feito com que, muitas vezes, gente que está procurando, por exemplo, renovação nos campos do teatro, nos campos da dança, para falar mais dessas linguagens, que são as linguagens de maior prestígio, nesse terreno das artes ao vivo, né, que eu prefiro chamar das artes ao vivo, que são teatro e a dança, mas tem outras, o circo e tal, mas eles não se preocupam tanto com o circo ou outras linguagens dessas, não se preocupam tanto com isso quanto o teatro e a dança, que buscam uma renovação e aí, então, vão para o que eles chamam de teatro performativo ou começam a afirmar a performance como teatro, ou começam a fazer uma coisa que é, no fundo, teatro, que tem todas as características do teatro, que tem um approach de teatro, que, no fundo, é o povo de teatro, e aí se chama performance, né, por que isso? Porque as pessoas não são bobas, elas percebem que tem um fundamento comum. Agora, é preciso chamar atenção para o fato de que a performance é principalmente feita, ou foi, pelo menos, principalmente feita por pessoas que não quiseram dizer aquilo sobre a forma teatral. E aí, é preciso que se reserve o lugar para que as pessoas que não quiseram dizer aquilo sobre a forma do teatro ou a forma da dança possam dizer isso. Isto é, não é necessariamente obrigatório nem que a performance esteja desplugada completamente do teatro da dança e fique falando, não, não sou teatro, não sou dança, detesto teatro, detesto dança, porque eu, pessoalmente, não tenho muita onda com teatro, eu não assisto teatro com frequência, mas isso não significa que eu vá achar que não haja elementos na criação artística que eu faço e que eu pesquiso o que é a performance, que não haja elementos que venham, que estejam presentes no teatro, na dança, claro que eles existem. E a outra posição também que seria o contrário, não, na verdade, a performance é um jeito de chamar um teatro mais avançado, ou a performance, como eu já participei de mesa falando isso, a performance é o lugar onde a gente vai buscar as coisas inovadoras para depois retornar ao teatro, quer dizer, fazer recognição, não acho nenhuma coisa nem outra, eu acho que existe uma linguagem da performance, existe gente que quer fazer performance, sim, eu me incluo entre essas pessoas e sei que não sou o único, existe quem quer fazer performance, existe quem quer fazer teatro, existe quem quer fazer dança, existe quem quer misturar, o que é ótimo. O que eu não vou gostar, o que eu nunca vou achar que faz sentido, é você querer que alguma coisa anule outra. E aí você usa uma estratégia que por vezes, inclusive, é feito isso de forma, a meu ver, desonesta, que é meio ocultar o fato de que existem essas diferenças e vender para um público que é de uma dessas linguagens mais tradicionais, seja teatro ou dança, a ideia de que performance é a nova metodologia do teatro ou a nova metodologia da dança, aí sinto muito, mas não. Ela pode até ser usada como metodologia do teatro e da dança, é claro, certamente, mas isso não significa que ela possa ser subsumida a essas coisas. há um sentido que possa ser acompanhado depois e que insere a obra e o produto no contexto da performance e arte? Claro que sim. Tanto há esse sentido que há festivais e festivais e festivais de performance ao redor do planeta. Note bem, não são festivais de teatro que têm parte de performance, ou festivais de dança que têm parte de performance, ou festival disso, daquilo que tem parte de performance. Não. Existem festivais, isso é que o pessoal de tanto de arte, eu me lembro de uma época atrás, bem atrás, nos saudosos tempos em que havia uma discussão de Ministério da Cultura, de Câmaras de Cultura, e que se tentou fazer esse tipo de coisa, desenvolver projetos nesse sentido, e a gente batalhava muito para ter um edital de performance. A gente falava assim, olha, gente, tem gente, e as pessoas não acreditavam nisso porque não sabiam, existem festivais de performance, milhares de festivais, milhares não, mas centenas de festivais de performance no mundo todo. Isso é uma cena, essa cena existe, e ela existe há muitos anos, e as pessoas fazem isso e vão de um festival para outro, e ficam fazendo performance nos festivais, elas são vistas como performance. Eu posso citar uma penca de nomes aqui, alguns que já nos deixaram, inclusive o nosso saudoso Liu Wen, que era de Singapura, o Jans Wichins, que o Richard Martel, Jans Wichins da Polônia, Richard Martel do Canadá, Alistair MacLennan da Escócia, e assim vai, Gerardo de Mose e Boris Nislone da Alemanha, enfim, o que a gente já falou, os artistas que a gente já mencionou do Brasil aqui desde o início, não vou citar nenhum, nominalmente, para não esquecer de alguém, quer dizer, existem artistas da performance, Cláudia Paim, eu faço questão de citar Cláudia Paim, porque foi citada aqui no início, porque nós todos temos muita saudade dela, Cláudia Paim era uma artista da performance, claro que, assim como o Boris Nislone, como todos esses artistas, eles também têm outras atividades, o Boris, por exemplo, tem um trabalho de vidro, ele faz uns trabalhos com vidro, que são trabalhos de artes visuais, de artes plásticas, de vidro, mas notadamente não é o trabalho principal dele, o trabalho que o faz mais reconhecido é o trabalho como um artista da performance, como era o caso da Cláudia, como é o caso de vários outros artistas, como o Zé Mário Peixoto, por exemplo, fez aqui na Bahia, tempos atrás, acho que não foi aqui na Bahia, ele fez uma exposição da obra dele de performance e de outros trabalhos que ele tem também, mas o principal do trabalho dele é o trabalho de performance. Então, poxa, como dizer que isso não deixa um traço? Se não fosse assim, não tinha festivais de performance. Eu vou fazer, vou responder a última pergunta, mas eu queria aproveitar para vocês, porque a gente já está no avançado da hora, mas eu queria aproveitar e perguntar para vocês também se vocês não querem fazer alguma pergunta incômoda. Vou responder mais perguntas incômodas na semana que vem, mas vou responder essa última hoje. Vejam que eu nem terminei, eu estou na página 2 das três páginas do Fragen Catalog, lá do Boris Nislone, ainda estou respondendo as perguntas incômodas dele. A última pergunta, os resultados da pesquisa devem ser preparados de forma a definir uma linguagem que seja específica da performance art? Eu acho que definir uma linguagem que seja específica da performance art, um esforço que tem seu mérito, mas eu não gosto de algumas palavras nisso aí. Definição, por exemplo. Definir. Definir, para mim, sempre soa como fazer o fim, ir para o definitivo, para aquilo que fecha, para aquilo que consolida e tal. Então, eu sou um defensor da ideia da desobediente e indefinição da performance, ela permanecer uma coisa indefinida de propósito, para que ela epistemologicamente não funcione como as epistemes europeias tradicionais. Então, ela é um campo que se institui, os estudos da performance, é um campo que se institui com base na indefinição, o que é muito, considerando-se a epistemologia moderna. Quer dizer, significa você propor uma proposição científica sem fundamento claro, com bases e fundamentos que são instáveis. É uma filosofia da instabilidade. Eu acho isso muito interessante e pretendo sempre manter esse posicionamento, até que alguma coisa me faça mudar em relação a isso. Mas, em princípio, eu acho isso, mas eu acho que é interessante preparar os elementos, ou tentar entender os elementos que formam aquilo que seria específico da performance. Esse específico da performance está em construção. Eu diria que hoje a gente pode falar mais de específicos do que eu podia falar, por exemplo, há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás a gente sabia, via com menos frequência isso, que já se produzia em outras partes do mundo. Repito, em outras partes do mundo e não em certa parte do mundo. Muito embora a grana para fazer festivais estivesse principalmente na Europa, não havia gente do mundo todo. Então, isso foi um construto de muita gente do mundo todo fazendo performance. Isso já se sabia nos anos 80, na época que Jorge Glusberg, aquele argentino, vinha para cá, só não vou lembrar disso, e pontificava sobre a performance. Já desde aquela época se sabia que estava se construindo um discurso. Porque discurso se constrói assim. Vai lá na teoria do discurso, você vai entender isso. O discurso se constrói assim. Então, existe um discurso da performance? Existe um discurso da performance. Não é propriamente uma especificidade, mas existe um discurso. Existe uma prática, uma uterance, como falam os americanos. Há uma prática de uso dessa linguagem. E, portanto, há a linguagem, porque há uma prática de uso dela. Há uma pragmática da linguagem. Aí nos vem, em nosso socorro, o Charles Morris, o sentido sintático, semântico e pragmático da linguagem. O sentido sintático é porque há um tipo de reunião de signos que caracteriza... A performance costuma reunir um certo tipo de signos e não outros. Ela tem uma escolha sintagmática. Semântico porque ela geralmente... E, aliás, o semântico na performance é muito importante. É uma dessas formas de criação artística que ultrapassou a separação entre o semântico e o sintático. E trouxe a questão da semântica de novo para a presença da cena. E o pragmático porque ela é um uso dessa dimensão sintática, desses conjuntos de signos e do significado que eles produzem. É um uso em certa direção. Existe, portanto, uma pragmática da performance. Existem coisas que são usadas. Por exemplo, estar em presença diante de outras pessoas fazendo alguma coisa. Isso o teatro usa? Usa. Isso a dança usa? Usa. Mas não do mesmo jeito. Porque, sistematicamente, por exemplo, os artistas da performance preferem não estar no conforto do palco, que é algo que produz uma moldura inteligível, específica, que coloca as pessoas dentro dessa moldura. E aí ela funciona também como uma proteção. Reparem como existe hoje uma certa sacralidade do ato teatral, de modo que o ator se sente, e acho muito legítimo, isso, inclusive, e é necessário, politicamente, que o ator sinta que aquele espaço é um espaço sagrado. Quer dizer, não pode ser invadido pela polícia, por exemplo. Não é um lugar onde qualquer um possa fazer qualquer coisa. Não é um lugar em que um neonazista pode chegar lá e ficar falando merda. O teatro é um lugar que tem que ter um certo respeito por aquilo ali. Aquilo é uma configuração que vem sendo construída não exatamente daquele imóvel há muitos anos. Agora, o artista da performance, por exemplo, prefere, às vezes, estar em lugares que são tão inusitados, que, às vezes, o público dele é uma, duas, três pessoas. Não é uma multidão, não é um grupo grande. Muito embora possa existir, e existem artistas da performance que já trabalharam por multidões. Eu me lembro, por exemplo, do Marceli Antunes Roca, artista catalão, que foi do grupo La Fura das Baus, um dos criadores, e depois partiu para uma carreira solo. E o Marceli, por exemplo, já fez apresentações para milhares de pessoas, em situações que eram quase de estádio, como se fosse banda de rock. Os performances compartilham com o pessoal do rock essa característica. E a gente pode dizer que vice-versa, porque pense num Iggy Pop, se ele não é um artista da performance completo, para o meu ponto de vista, é. Quer dizer, ele é também efetivamente isso. E se tanto é verdade que ele vai trabalhar num filme do Jim Jarmus, que se chama Coffee and Cigarettes, Café e Cigarros, em que ele contracena com outro cara que eu também acho performer, considero como performer, que é o Tom Waits, como performer, que é o Tom Waits, e os dois entabulam uma conversa sobre ficar viciado em cigarro, café e muitas outras coisas. Uma conversa completamente absurda. E eles levam aquilo perfeitamente, porque eles são performers. Ou seja, eles são pessoas que são capazes de instituir aquilo. A melhor formulação disso que eu conheço é a do Renato Cohen, quando ele diz assim, instituir a sua mitologia pessoal. O artista de rock e o performer, ambos constroem mitologias pessoais. E eu me lembro de um exemplo de quem construiu a mitologia pessoal, o Ali Salomão, que é muito discutido, hoje em dia, muito comentado esse exemplo, de alguém que construiu uma vida toda para o exterior em função de criar em torno de ser uma mitologia pessoal. Coisa que Joseph Boyce também fez isso. O inspirador do Renato para chegar a essa ideia de mitologia pessoal foi o Joseph Boyce. Agora, quem cria uma mitologia pessoal, cria porque tem alguma idiosincrasia. Também temos usado pelo Renato, que ele deslocou do teatro e trouxe para a performance. Tem uma idiosincrasia.